Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós estamos na cidade de Lavrinhas, que fica no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, para mostrar para vocês o Rancho do Zé João. Esse local possui um rio que passa pela propriedade e também possui as piscinas naturais. Então, sem mais demora, vamos lá! Hoje nós vamos apresentar para vocês o Rancho do Zé João. Esse é um local que a gente já tem há algum tempo, mas hoje vocês vão conhecer junto com a gente aqui os lugares que a gente gosta de visitar quando vem para Lavrinhas. O Rancho do Zé João foi idealizado, tem 38 anos. Ele era um local de descanso para a família e, com o tempo, alguns amigos resolveram alugar para poder participar desse local também, aproveitar um pouco. E, vendo isso, a família resolveu abrir o local para visitação. Então, aqui tem o Day Use. Hoje nós estamos no meio de semana, pagamos R$25,00 por pessoa. O aniversariante do dia não paga e também tem descontos para quem tem mais de 65 anos e crianças também que não pagam. Então, assim, é um local muito legal. Aqui tem piscinas naturais, tem restaurante, tem os banheiros, tem aqui também local para quem quer dormir, tem a pousada deles e tem também o campo. A pousada, para quem fica, o café da manhã é incluído. E eu vou mostrar para vocês aqui, essa daqui é um dos postos da Cachoeira, que é muito bonita. A água, ela fica bem, ela é cristalina e quando o sol reflete nela, fica essa maravilha que vocês podem ver. A cidade de Lavrinhas fica a 132 km de São José dos Campos e a 230 km de São Paulo. Ela faz divisa com os municípios de Cruzeiro, Peluz e Silveiras, no estado de São Paulo e também a cidade de Passa 4, no estado de Minas. Pela cidade de Lavrinhas, passam vários rios, ribeirões, córregos e a sua maior característica são águas com corredeiras, cristalinas, azuladas e ao pé da Serra da Mantiqueira. As águas que vão para a piscina, ela é totalmente canalizada aqui da própria Cachoeira. Aqui tem um caminho por onde ela passa e a gente vai acompanhar esse caminho até chegar nas piscinas. A Cachoeira Ah, e se você já assiste os nossos vídeos, está sempre aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. Comenta no vídeo o que você está achando das nossas aventuras, o que você gostaria de ver, para a gente poder trazer aqui um conteúdo que vai trazer uma satisfação em você estar vendo os nossos vídeos. Além do rio, que possui 4 metros de profundidade, ainda tem essas piscinas, são 3 piscinas, sendo uma dela bem rasinha para crianças, em torno de 30 centímetros. Tem uma outra que chega até 1 metro e 40 de profundidade, ela vai descendo, vai ficando mais fundinha. E tem essa que tem aproximadamente 2 metros de profundidade em alguns dos pontos mais fundos dela. O Rancho do Zezão é um lugar bem familiar. Aqui tem as duchas para quem está tomando banho, para quem está fazendo a visitação. Do lado das duchas, que eu não havia para o mercado, tem os quartos para quem quer passar a noite aqui, um final de semana. É bem legal. Também para quem vem fazer a visitação, para quem está hospedado, tem a opção dos quiosques, onde todos eles disponibilizam de churrasqueira. Para você poder fazer o seu churrasquinho, aqui você pode entrar com qualquer tipo de alimento, porém não pode entrar com bebidas. Então, se você quer assar uma carninha, aqui você vai ter toda essa comodidade já inclusa no valor da entrada. E também, abaixo aqui, você pode ver que tem uma quadra de vôlei de areia. Nessa parte aqui de baixo, nós já temos acesso ao banheiro feminino, fraudário, também ao banheiro masculino e já bem de frente, toda a área de restaurante. Nessa parte aqui de baixo, nós já temos acesso ao banheiro feminino, fraudário, também ao banheiro feminino e já bem de frente, todo o banheiro feminino e já bem de frente. Como eu havia dito, essa área aqui é a área dos quiosques. Então, você pode vir, ficar num quiosque desse tranquilo. Se trouxer uma carne ou algo para assar, pode usar a churrasqueira, bem aqui na beira do rio. E mais adiante, é a área do camping. E é isso galera, esse foi o nosso dia no rio antes do Zé João. Espero que vocês tenham gostado. Clica lá no curtir, se inscreve no nosso canal. Tchau e até a nossa próxima aventura. Tchau e até a próxima aventura. Tchau.